Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Sweet Shadow 9 do Guns N' Roses. Ok, então vamos lá então. Começando aqui, vem esse clássico do rock, né? Enfim, acho que não tem ninguém que não conheça pelo menos a guitarrinha ali do começo, né? Dessa música. E também a voz do Axl Rose, ela é muito, como é que eu posso dizer? Característica, né? Então todo mundo que ouve essa voz aqui sabe quem é a pessoa cantando. Então vamos lá. O Axl Rose basicamente ele canta numa região bem caricata, se você parar pra pensar, né? Se você ouvir ele falando também, a voz dele falada não parece essa voz cantada dele, tem uma diferençazinha, né? E também ele joga, ele joga aqui numa região aqui pro bem anasalado e joga um drive ali no meio, né? Então é uma coisa assim, bem caricata, né? Sweet, she got a smile! É uma coisa meio caricata ali, né? Do Axl Rose mesmo, né? Então, tornando assim, meio que essa voz assim, a voz... Como é que eu posso dizer? É a marca registrada ali do próprio Axl Rose, né? Vou fazer de novo. A voz registrada... Torna essa voz aqui do Axl Rose a marca registrada dele, né? Então basicamente, assim, como até esse solinho de guitarra, se você parar pra pensar, é totalmente marca registrada. Tipo, Guns N' Roses. Todo mundo sabe que essa música aqui é do tal Guns N' Roses. Mesmo a pessoa que não escuta, nunca escutou, até as pessoas mais novinhas e tal. Tipo assim, é muito difícil de alguém... Mesmo que a pessoa não goste de rock, né? Muito difícil a pessoa não conhecer essa guitarrinha e não associar ao Guns N' Roses. Beleza? Olha o que eu falei. Meio... Parece até uma... Como é que eu posso dizer? Um trompete, né? Tipo, bem caricato ali. Bem... 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 Como é que eu posso dizer? Anasalado também. Uma coisa assim, bem assim, né? Eu não diria nem pras pessoas tentarem imitar ali, porque é muita voz do Axl Rose, né? Então, na verdade, assim, se você vai cantar essa música aqui, eu diria assim, pra você só jogar ali... Ela é uma música bem simples de cantar, tá? Ela não é uma música difícil, não. Então, eu diria assim, pra você... Pra você usar ali a... Fazer um bom vocalismo, um bom aquecimento de voz, né? Pra colocar a sua música ali na região, assim, preparar a sua voz pra cantar, né? Então, pra deixar mais melodia na sua voz, você vai fazer um... Até você sentir que a sua voz tá cantando, digamos assim, né? Você colocou ali a sua voz numa região cantada. Enfim, aí vai fazendo o exercício ali pra você... Pra sua voz entender que você tem que cantar e também pra preparar ela, né? Então... She gets my... Não vou lembrando a letra. É... Ela é assim, com bastante projeção, não pode ter força... Porque aí fica gritado, né? Não, é uma coisa assim, bem suave. Ela é... Bastante espaço aqui na região interna da boca, né? Interna. Então, não adianta só abrir a externa, tá? Essa música também é muito instrumental dela Uma coisa que é muito legal nessa música É justamente que Embora a voz seja meio que o instrumento principal É quase como se fosse um dueto com a guitarra A voz não sai muito do que eu já falei Você vê que essa música é toda cantada de um jeito Só por isso que eu digo que ela é uma música legal Fácil e simples de cantar Ela é boa justamente por causa disso Fica sempre no mesmo E a guitarra É um dueto, é muito legal isso Bem ganasalado Bem gata assustada Pra fazer a voz desse jeito Você tem que ter uma certa confiança Você tem que ter confiança na voz Pra fazer Porque às vezes a gente tá com medinho De fazer algumas coisas diferentes na voz Porque a gente acha que vai ficar feia Mas às vezes se vira uma marca registrada Essa música conversa muito bem com a guitarra É muito legal Porque geralmente uma boa parte das músicas O vocal é o principal Já essa música não Essa música aí tem o vocal E tem a guitarra É como eu falei, como eu tô falando aqui É um dueto Um dueto entre a guitarra e a voz Tipo, tem que imaginar essa música Sem os solinhos De guitarra É muito específico Você vê que parece muito também Que o Axl Rose imita um pouco a guitarra Em vários momentos Ai, lembra do que eu falei Se eu não me engano Aqui vai ter um momento Ó, peraí Deixa eu avançar aqui, né Porque a gente tá aqui pra analisar a voz Ó Vai ter um momento Que ele meio que vai imitar a guitarra Com a voz aqui Ó Aí, agora Parece bem a guitarra Ó, é A guitarra e a voz se misturando Ó Ó Ó, se misturam mais ainda Agora fizeram exatamente a mesma coisa Ó A guitarra e ele terminando junto Ali na mesma nota também Bem interessante Essa harmonia Entre a voz dele E a guitarra É muito legal Enfim Essa aqui foi a análise De Sweet Iron Mind Do Axl Rose Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado pra entender Muito obrigada por assistir E até a próxima Tchau, tchau Tchau